Fala pessoal, você que faz musculação, você já ficou com dúvida se o tipo de proteína e o horário de consumir proteína é importante? Você ficou em dúvida qual que é o melhor horário? Qual que é a melhor fonte de proteína? Então se você já teve essa dúvida, se você faz musculação, se você é adulto, criança, idoso, seja lá quem for homem ou mulher, fica até o final desse vídeo que eu vou tirar a sua dúvida. Então o que nós sabemos, nos estudos recentes agora comentando, é o que? Que o tipo, a fonte proteica, seja ela fonte vegetal ou fonte animal, ela pouco importa no ganho de massa muscular. Então existem até vários estudos mostrando, tanto em adultos, idosos, homens e ou mulheres, mostrando que o ovo, seja ele inteiro ou só gema, tanto faz se ele, para aumentar, ter aumento de massa muscular, massa magra, tanto faz se você consome até fungo, proteína derivada do fungo, proteína de ervilha, proteína do arroz, a proteína isolada de soja, tanto faz também se você consome carne vermelha, tanto faz se você come frango ou peixe. Então a fonte proteica, o tipo de proteína, mais uma vez eu repito, seja vegetal um animal, hoje já se sabe com os estudos dos últimos 3, 2 anos, que hoje nós estamos gravando esse vídeo aqui em fevereiro de 2021, pouco importa no ganho de massa muscular, o que importa é a quantidade de proteína, né? Então você consumir em torno de 1.6 grama por quilo de peso, parece ser mais importante. Agora, tirando essa parte, né, do tipo de proteína, a gente já sabe que isso não importa, né, para ganhar o teu aumento de massa muscular, será que eu consumir a proteína? Sempre deve ser imediatamente, após a musculação? E aí tem vários estudos, né, isso ainda não tá muito claro, né, mas o que parece é o que, né, principalmente aí em mulheres, homens, né, de meia idade a idosos, parece que consumir, né, levar a sua cocteleira aí, né, de whey, né, com whey na sala de musculação, parece que pouco importa. Então você chegar em casa em casa, imediatamente, em 15, 20 minutos, já consumir proteína, parece que isso não importa, mesmo se você ficando duas, três horas após o exercício, consumir proteína. O que sabe hoje que é importante é o que? É você consumir a quantidade proteica ao longo do dia, né, então é importante você atingir a quantidade, seja no café da manhã, almoço, no jantar e ou até antes de dormir. Inclusive tem alguns estudos mostrando, né, se você não tem nenhuma doença, né, se você é um indivíduo saudável, pratica a musculação, né, que essa preocupação muito grande por consumir, né, ter um consumo altíssimo de proteína no pré-sleep antes de dormir, parece também que não é tão importante, né, embora alguns estudos, inclusive nós estamos fazendo umas pesquisas aí sobre isso também, né, se consumiu excesso aí, uma alta dose de proteína antes de dormir para o paciente com câncer, paciente com problema renal, aí se isso vai prevenir a perda, né, de massa muscular, né. Agora, tirando os indivíduos que têm doença crônica, um indivíduo saudável, né, que tem uma boa ingestão proteica ao longo do dia, parece também que o horário que você vai consumir proteína não tem muita significância no ganho de massa muscular, mas sim, repito, a quantidade de proteica é o mais importante. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas para você ajudar, né, as pessoas que possuem e têm essa dúvida no dia a dia e um abraço, até logo. Tchau, tchau.